Vamos falar sobre o medo de Inacinho. Sim, Inacinho tá com medo e deve ficar mesmo. Essa notícia foi sugerida por Babu, JP Costa. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Olha só, esse medo do Inacinho aí com relação à eleição presidencial é o medo que eu falei, eu tenho falado aqui o tempo todo. É isso mesmo, ele tem esse risco mesmo. O que que fala aqui a notícia do Nonato Viegas, né? Que Inacinho gosta de dizer que eleição é sentimento. E não é pequeno o temor dele pelo ressurgimento do sentimento antipetista no momento mais decisivo da campanha, um eventual segundo turno. É o que eu falo pra você. Por que que as pessoas não tão batendo ainda em Inacinho? Não tão batendo porque pra todo mundo Inacinho é interessante neste momento da corrida presidencial. É lógico, é interessante pra quem apoia ele, não tenha dúvida, né? Eles querem que o cara ganhe, não vai ganhar, não tem chance, mas eles querem muito isso. Mas não só isso. Para o pessoal que é da eventual terceira via, é importante a presença dele pra não deixar a eleição ser dominada por seu Jair. Porque se não tiver ele, as pesquisas vão ficar todas em torno de seu Jair, vai ficar muito óbvio a vantagem dele e aí ninguém mais tem chance. E pior, pro seu Jair também, a vantagem também é manter Inacinho. Porque na verdade, pra ele, no segundo turno, a pessoa mais fácil de derrotar é o Inácio. Não tenha dúvida nenhuma, pode ter certeza disso. Então no final das contas, pra todo mundo, não é só pro seu Jair que é interessante Inacinho continuar na disputa, não. Pra terceira via também é importante isso. Eles também querem Inacinho continuando aí, pelo menos até na visão deles, algum nome ali da terceira via despontar de forma significativa, né? Então, ou seja, o resultado é o que eu tenho falado pra vocês. Inácio não tem chance no final das contas. Mas, por conveniência de todo mundo, ele acaba sendo pouco atacado. No momento que a coisa começar a brigar pra valer, aí, meu amigo, pode ficar tranquilo. Ele desmancha rápido. Por quê? Porque Inacinho tem telhado de vidro. É muito fácil bater nele. Ele tem um monte de coisa que o pessoal vai lembrar. E vai surgir justamente esse sentimento antipetista. Que você acha que acabou no Brasil? Ah, para com isso, né? Pode ter certeza que vai voltar. E vai voltar a ponto de, ainda no primeiro turno, fazer uma diferença significativa. Por quê? Eles só não querem inviabilizar nada agora. Mas, quando começar a corrida mesmo, meu amigo, não vai ter essa de poupar o outro, não. O negócio é bater em todo mundo. Bom, e o próprio Inácio está com esse problema. Ele fala que, se tiver um segundo turno, ele perde. E eu concordo com ele. Então, o que acontece é isso. Ele está querendo ganhar no primeiro turno. Lógico, todo mundo quer ganhar no primeiro turno. É direito dele querer. Ele está se iludindo com essas pesquisas que o pessoal está colocando aí, certamente. Então, está achando que é possível ganhar no primeiro turno e coisa e tal. Infelizmente, ou felizmente para nós, não é o Ibope que faz a eleição. É uma coisa bem mais complicada. Mas, isso não quer dizer que os cupinchas dele, que os amiguinhos dele, já não estejam querendo dar um jeito disso acontecer. Repara essa notícia aqui na Carta Capital. Lógico que isso aqui é lorota. Mas, entenda o que eles estão querendo com essa notícia. Banqueiros e empresários desistem da terceira via e veem Inácio mais capaz de consertar estragos na economia. Não sei que estrago que eles estão falando. Estrago causado pelas medidas de contenção de governadores. E muitas vezes causados até pelo próprio Inácio. Estava vendo uma outra reportagem hoje também, onde eles falam o seguinte. Um dos motivos pelo qual a gasolina está tão alta aqui no Brasil é justamente porque a Petrobras tem uma dívida enorme contraída no governo de Inácio, em que ela tem hoje que pagar essa dívida. Essa dívida foi uma dívida contraída de valor de forma irresponsável, a juros altíssimos, e hoje está sendo paga, em parte, pelo preço alto no combustível. A Petrobras poderia diminuir as parcelas de pagamento dessa dívida, mas como ela é uma dívida muito cara, ela está forçando o pagamento cada vez mais rápido justamente para se livrar do custo enorme dessa dívida. Ou seja, boa parte do aperto que a gente está passando hoje é culpa de Nassim. O que eles estão querendo colocar aqui é justamente que o que eles estão querendo dizer aqui? Desistem da terceira via. Ou seja, entenda, esse pessoal que ele está querendo dizer é desincentivar o pessoal a falar de terceira via. Havia uma época que eles queriam que falasse de terceira via para tentar tirar voto do seu Jair. viram que não vai para frente isso daí, agora o objetivo deles é fechar a eleição no primeiro turno, porque eles sabem que se for para o segundo turno, aquela coisa toda maravilhosa que a gente sabe, sobre Nassim, vai ser usada com muita força. Já vai ser usada no primeiro turno, pode ficar tranquilo. Mas vai ser usada com muita força na eleição e ele não sobrevive a isso. E lógico, banqueiros e empresários. Até parece que todos os banqueiros e todos os empresários desistiram e vão agora apoiar a Inassim. Para com isso. É lógico, eles podem estar falando de um ou outro empresário ou banqueiro amigo de Inácio. E realmente tem banqueiros amigos de Inácio. A gente vê o pessoal do Itaú ali, adora. Enfim, eu ia falar um palavrão aqui, melhor não para não perder a monetização do vídeo. Então, adora chupar determinada parte da anatomia dele. Mas lógico que isso aqui não se refere a todos os empresários e banqueiros. Inclusive, é muito curioso esse negócio de consertar estragos aqui, porque você vê notícias como essa daqui. Que, por exemplo, estão dizendo que a situação econômica brasileira está muito melhor do que, na verdade, estava se pintando. Estava se pintando o governo sem dinheiro, que estava aprovando a PEC dos precatórios porque estava na Pindaíba, que não tinha grana para nada. E acabou que o governo do seu Jair fechou o ano de 2021 com superávit. Uma coisa que não acontecia desde 2013. sempre com déficit, sempre imprimindo dinheiro nesse meio tempo, justamente pelas decisões erradas do Inácio e da estocadora de vento. Então, no final das contas, agora, pela primeira vez tivemos superávit nas contas públicas, o que é uma coisa positiva. Significa que não foi impresso dinheiro. Significa que a inflação tende a se estabilizar num patamar. Vai aumentar o valor das coisas? Não tem jeito, mas tende a se estabilizar isso em mais algum tempo. Tomara que sim. Esse efeito, vocês sabem, é um pouco dilatado, mas a tendência é essa. Vamos ver se o governo consegue manter essa disciplina durante o ano de 2022 também. Seria excelente se conseguisse. E aqui está o jornalista... Essa notícia está fechada aqui, está com paywall, mas você consegue achar o texto dela em outros lugares. E o que o jornalista fala aqui é que não que o mercado estava achando que o governo estava muito mal, não sei o que lá, não sei o que lá. O mercado não, meu amigo. Os jornalistas estavam forçando essas notícias ruins sobre o mercado e, infelizmente, muita gente comprou isso daí. Mas, no final das contas, é lógico que não tem isso daqui. O que está acontecendo aqui é justamente o pessoal da campanha de Inacinho vendo que tem que acabar com a terceira via, porque é a única forma dele se eleger no primeiro turno. E, se ele for para o segundo turno, ele perde. Então, no final das contas, é isso daí. É esse o movimento que eles estão fazendo aqui. Agora, dentro deste movimento, eu acho ótimo Inacinho ter escolhido e, olha só, o pós-Itália, cara, para ser o ministro da fazenda dele, para ser o posto Ipiranga dele, né? Pós-Itália, vocês lembram, né? Assim, nas planilhas da Odebrecht e coisa e tal, foi o cara que quebrou totalmente a economia brasileira na época do governo Dilma, né? Inventou o tal do tripé econômico, macroeconômico, aquelas teorias heterodoxas, absurdas, que, em última análise, sempre funcionam da mesma forma. Uma desculpa para o governo imprimir dinheiro, dizendo que não, pode imprimir dinheiro que não vai causar problema nenhum. E, no futuro, sempre causa, sempre gera problema, toda vez que faz isso, gera problema. Mas, sempre tem alguém para incentivar esse tipo de coisa, porque para o governo é muito bom imprimir dinheiro, né? Dá para fazer muita coisa imprimindo dinheiro. Então, é isso daí. Olha só, pós-Itália, vai ser o ministro da Economia de Inácio, hein? Olha que maravilha. Muito bom, seu Inácio, para conseguir convencer esse pessoal aqui de banqueiros e empresários de desistirem da terceira via. Continue assim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.